É verão, praião, é disso que elas gostam Então desce, litrão, porção de camarão na orla Se o clima tá bom, hype rinha, sabor tropical Na onda do drink ela quer surfar legal Vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada, agora eu só vou escutar, vai dar certo É verão, praião, é disso que elas gostam Então desce, litrão, porção de camarão na orla E o clima tá bom, caipirinha, sabor tropical Na onda do drink ela quer surfar legal Vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Então vai desce na onda, vai sobe na onda Joga o que cê tem, que hoje a maré tá pump Oi!